Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 33 de Arte e hoje eu quero apresentar para vocês um escultor que faz um trabalho incrível, mega detalhado, que se chama Ron Mick. Ele faz esculturas super realistas, é muito bacana o trabalho dele. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o nome dele se chama Hans Ronald Mick, mais conhecido como Ron Mick, então, e ele nasceu em 1958. Ele é um escultor australiano hiper realista que trabalha, então, na Grã-Bretanha. Aqui nós temos uma imagem dele, então, produzindo uma de suas peças. Vocês vão ver nas imagens que as peças dele são realmente hiper realistas. Cada detalhe, cada mínimo detalhe, então, é levado em consideração e é um trabalho fantástico. As obras dele são imensamente realistas, tá? Se não fosse o tamanho das esculturas, elas seriam facilmente confundidas com pessoas, realmente. Por quê? Ele faz ou muito grande ou muito pequenas. Ele não produz peças em tamanho real, em tamanho humano, né? Então, na primeira imagem nós temos um exemplo de uma escultura gigante, né? Muito grande e a outra ele finalizando, produzindo uma escultura bem pequenininha. Então, ele foca na realidade do ser humano, então, ele retrata pessoas nas suas esculturas e de uma maneira incrivelmente realista. As suas esculturas, elas reproduzem, então, detalhes do corpo humano que são, assim, muito minuciosamente observados e ele produz, então, essa escala, né? Tanto muito grande quanto muito pequena que acaba dando, assim, se torna desconfortável, talvez seria a palavra, né? Que as pessoas observam. Esse menino, por exemplo, é uma das peças mais famosas dele e é um menino gigante. Olha em relação às pessoas que estão ali. Então, pense você observando alguém gigantesco, com os mínimos detalhes, né? Como se fosse uma pessoa realmente. Então, chama realmente a atenção e é um trabalho muito bem feito. Esse menino, ele tem 5 metros de altura, tá? É uma escultura que se chama Boy, de 1999, e ela foi exposta na Bienal de Veneza, que é uma grande exposição de arte contemporânea, então, que acontece em Veneza. Olhem os detalhes desse menino gigante, ó. Dessa escultura de 5 metros, aqui alguns detalhes. Olhem os pés, as dobras da pele. Tudo é extremamente observado. Os mínimos detalhes, né? A posição dos dedos, a coloração das unhas, tudo. É realmente muito trabalhado, bem detalhado. Nas suas obras, ele utiliza, então, resina, fibra de vidro, silicone, argila. E os cabelos e pelos, né? Do corpo, são colocados um a um. Ele até já chegou a utilizar cabelo humano pra criar, então, as suas esculturas. Pra torná-las realmente, né? Hiper realistas. E no seu ateliê, ele trabalha, então, sempre sozinho, geralmente, ou em silêncio, sozinho. Só as esculturas, então, que são muito grandes, que ele recebe ajuda, então, de alguns assistentes, né? Por causa do tamanho. Então, aqui, ele tá trabalhando numa escultura que acabou sendo exposta aqui no Brasil, tá? Que depois vocês vão ver uma imagem dela. Mas, vejam, é realmente a pele, as imperfeições da pele, as rugas ali do idoso deitado, são muito detalhadas, né? Ele é realmente perfeccionista. Primeiro, então, são moldadas em argila, né? Essa estrutura que ele quer, a primeira imagem, por exemplo. Ele tá fazendo, modelando, então, em argila essa estrutura toda. Depois, elas são fundidas em silicone a partir de um molde, né? E, por último, então, tem cabelos e olhos todos implantados e finalizados. E também recebe, então, roupas e acessórios. O artista, ele pinta a íris dos olhos, que é a parte colorida do olho, né? Ele pinta a mão. Depois, ele recobre essa pintura com uma esfera de vidro ou resina transparente, pra, então, aplicar na sua escultura. O que torna ela ainda mais realista. Então, é cada detalhe. Esse trabalho que nós vemos ele modelando em argila, embaixo temos o resultado final. Então, já com um molde ali de silicone, todo detalhado. E também é uma escultura gigantesca, que eu vou mostrar depois, ela completa. Falando da exposição, então, do Romic no Brasil. Ó, tá ali o senhor que ele estava trabalhando ali no ateliê dele. Está ali, do lado do que eu diria sua esposa, né? O casal, então, com esse guarda-sol, que foi exposto aqui no Brasil. Em 2014, o Rom, ele expôs, então, no MAM, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E mais aí de 230 mil pessoas foram visitar a exposição. Ele levou nove obras pra essa exposição. Entre elas ali, três foram especialmente feitas, então, pra essa exposição no Brasil. Que foram o casal de idosos, né? Com o guarda-sol, que tem mais de cinco metros. Então, é mega, né? É uma escultura super grande. Outras, aqui detalhes, olha a sola do pé da senhora, né? Não parece realmente um pé de verdade, né? Ao olhar a expressão do senhor, ele finalizando alguns detalhes na exposição, então, a gente percebe uma riqueza de detalhes imensa. Esse casal de adolescentes também foi uma peça feita exclusivamente pra exposição aqui no Brasil, então. Essa é uma escultura em tamanho reduzido, tá? Então, ela é miniatura mesmo. Olha a riqueza de detalhes, a expressão. A gente até se pergunta o que eles estariam conversando. Alguns detalhes, a gente vê, olha só, a expressão da mão, a mão do rapaz segurando, né? A moça, mas a moça faz um gesto de quem não quer ser tocada, ou assim. Algo, qual seria a conversa ali, né? Então, as esculturas dele acabam fazendo com que o espectador imagine a cena. Parecem cenas do dia a dia congeladas, né? Com tamanha realidade, então, das suas produções. E Mulher com o Bebê também foi feita especialmente pra exposição no Brasil. Também é uma miniatura, né? Vejam aqui ele finalizando ali o cabelo, então ela é bem pequenininha. Olha a expressão do bebê, né? Essa mulher carregando as compras, carregando as sacolas. Então, realmente é tudo muito minucioso e rico em detalhes. Se não fosse realmente o tamanho, a gente poderia dizer que é uma pessoa de verdade. Em 2015, ele expôs também na Pinacoteca de São Paulo. Então, todas juntas aí, essas obras que foram expostas tanto no Rio quanto em São Paulo, pesam aí mais de 7 toneladas. E viajam, então, em um avião cargueiro específico. E pra trazer as peças pro Brasil, foram 15 dias de viagem. Fazendo aí escala em Miami. E as peças são divididas em 20 caixas e avaliadas em mais de 77 milhões de reais. Um valor altíssimo. Esse, eu deixo a sugestão, é um vídeo onde mostra um pouco da montagem dessa exposição aqui no Brasil. Ele finalizando os detalhes das suas esculturas. Como foram transportadas as peças. Então, dá pra ter uma ideia do trabalho atrás de uma exposição, né? Como a do Home Make. É bem legal, vale a pena conferir o vídeo. Entre as obras, então, que ajudaram aí a projetar o nome do artista, eu destaco esta, que é um anjo, tá? Que retrata um menino muito pequeno, sentado em um banquinho, né? Com duas asas enormes de anjo aí, feitas com penas de ganso. Aqui embaixo, onde a gente tem uma mulher observando a escultura, a gente vê o quão pequenininha que ela é, né? A escultura toda ali não dá a altura da cintura pra cima da pessoa normal. Então, a gente vê que ela é realmente bem pequenininha. E também imensamente detalhada. E as penas, então, foram usadas penas de ganso pra compor essas lindas asas angelicais. Uma menina também é uma das suas esculturas gigantescas, que estão ali entre os seus melhores trabalhos, né? E aqui ele retrata um bebê recém-nascido, mas em escala gigantesca. E a gente percebe que ele ainda tem até o cordão umbilical e alguns resquícios de sangue pelo corpo. É realmente como se fosse um bebê que acabara de nascer. Aqui nós temos a proporção das pessoas observando. É bem contraditório, né? E pense o estranhamento ao você observar. Porque um bebezinho recém-nascido nos traz essa fragilidade de pequeno, de frágil. Agora, um bebê imenso desse, né? Quão espantoso seria observar uma escultura tão realista dessa, né? Olha os detalhes do cabelo, né? Os pés, olha só as unhas ainda meio arrocheadas. Enfim, todos os detalhes pra um mega bebê. Essa é a moça que a gente viu numa imagem anterior, que ela estava sendo feita um molde em argila, né? Essa personagem, então, ela também é numa escala aí muito grande. E ela está, então, deitada, né? Apoiada numa cama com os joelhos dobrados. E tem uma roupa de cama ali, real, né? Junto com a exposição. E aparece, então, somente a sua cabeça e os braços. Nessa posição, assim, que ela está se perguntando, pensando alguma coisa. Então, é uma... É intrigante a maneira com que ela está deitada, então, nesse... Nessa cena do dia a dia aí, de forma congelada, né? Ela reclinada ali e deitada, está mais ou menos... Seus olhos estão a um metro e meio de altura do chão. Então, é quase a altura, né? Que a gente conseguiria observar. Então, só a altura dos ombros, a cabeça dela, imagina, né? Mais de um metro e meio aí. E, realmente, né? Nos faz pensar, imaginar, quais seriam os pensamentos dessa mulher ali na cama. Essa escultura também me chamou muita atenção e eu resolvi trazê-la aqui. E aqui é um autorretrato, né? O Hongmi, que ele construiu ali, retrata o seu próprio rosto. Ele faz um autorretrato de forma gigantesca. Curioso! Não é apenas uma cabeça, mas é uma máscara, tá? Olhem os detalhes, né? Do cabelo, a barba começando ali a crescer, os lábios. E, sobre essa máscara, sobre esse trabalho, ele diz o seguinte, né? O do porquê ter feito uma máscara. A única maneira de eu realizar um fragmento seria eu fazer uma máscara. Porque uma máscara é uma coisa inteira em si mesma. Eu não poderia fazer uma cabeça decapitada ou um meio corpo. Eu tenho de acreditar no objeto como uma coisa completa. Uma máscara já é completa. Então, o porquê dele representar uma máscara, né? Então, ele precisa retratar aquele objeto completo. E a maneira de ele se autorretratar, então, foi através de uma máscara. Muito bem! Espero que tenham gostado de umas esculturas super realistas e muito bem trabalhadas. Para ver que o mundo das artes aí tem muitas técnicas e muitos trabalhos maravilhosos aí espalhados pelo mundo. Um abraço e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto